Olá, hoje o Agro Saúde e Cooperação sobe para o Planalto catarinense. Vamos conhecer as lavouras de alho, um produto com propriedades medicinais e nutricionais muito importantes para a nossa saúde. Uma cadeia produtiva que movimenta milhões de reais e que tem base na agricultura familiar. A reportagem é de Tony Borges. O estado de Santa Catarina é considerado o berço da produção de alho para fins comerciais no Brasil. Hoje é o terceiro maior produtor. Esta é uma das hortaliças mais consumidas no mundo com amplo uso na culinária e também na medicina natural. Na safra de 2001-2002, a colheita chegou perto de 20 mil toneladas nos mais de 1.800 hectares plantados. Essa produtividade injetou 143 milhões de reais em nossa economia. Por ser uma cultura de inverno, a base da produção do alho catarinense está na região do Planalto, onde o clima é mais propício. Curitibanos, Frei Rogério, Fraiburgo e Lebon Regis lideram o cultivo. Este ano o clima ajudou, trazendo otimismo aos agricultores. É um dos melhores anos das últimas décadas aí, porque o clima colaborou bastante, deu bastante frio, choveu bastante e agora no final, quando ele precisava formar os bulbos, deu um mês de sol e um mês de novembro. Então, é excelente, este ano é excelente. A maioria funciona em pequenas e médias propriedades, tendo como característica principal a agricultura familiar. É uma cultura que gera renda e mão de obra. Estima-se que para cada hectare plantado de alho, são gerados quatro empregos diretos e outros quatro indiretos. Nossa equipe veio até o município de Frei Rogério para acompanhar a colheita do alho. A cidade de 3 mil habitantes é voltada ao cultivo da terra e à cooperação. Foi aqui que em 2008 foi fundada a Cooperativa Regional de Agropecuária do Meio Oeste Catarinense, a COPAR, voltada à produção e ao beneficiamento do alho roxo nobre. A região aqui de Frei Rogério foi onde surgiu a cultura de alho e em proporção de produtores é onde tem a maior concentração de produtores, vamos dizer assim, por metro quadrado do Brasil, por informações que a gente tem aí dos órgãos oficiais. E nós na COPAR, hoje, temos 192 cooperados, que plantam aí cerca de 250 hectares. Isso dá, na média do município de Frei Rogério, chega a dar quase 50%. A produção do alho roxo nobre segue uma tradição em Frei Rogério. Aqui que começou tudo com trabalhos feitos por produtores, tem, por exemplo, duas personalidades, o Sr. Ito e o Sr. Shonan, que selecionaram os materiais já lá a partir da década de 1970. Esse alho vem sendo cultivado desde então e é um alho aqui que tem uma característica bem peculiar. Então é um alho nobre e tudo isso em função do clima, que é uma condição bastante desafiadora aqui, acaba também promovendo a qualidade do alho em termos de composição. Então a composição química do alho daqui tem uma composição também única, que é bastante associada, então o alho, como é associado bastante a questões de saúde, isso então contribui muito também. Para aumentar a produtividade, vários trabalhos de pesquisas estão sendo realizados. O professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Leucirio José Welter, é especialista na genética de alho e melhoramento desse tipo de planta. Ele está desenvolvendo um projeto financiado pela FAPESC e SEBRAE, por meio do programa SEBRAE-TECH, em parceria com produtores de alho da região, a Cooperativa e também a EPAGRE. Tudo para obter, sabe o quê? Mais produtividade. Então esse é um projeto que envolve a seleção clonal do alho, então são alhos clonais que são plantados por produtores aqui da região há muito tempo. E o que a gente fez com esse projeto foi visitar esses produtores, que no total são 10 produtores que participam do projeto, e ir na lavoura dele para cultivar, que ele selecionou, e fazer uma seleção das melhores plantas na lavoura. Isso é tecnologia e cooperação a serviço do campo. Os primeiros resultados já estão aparecendo. Nós fomos lá e selecionamos as melhores plantas, 100 plantas colhidas em cada um dos produtores de sua cultivar de escolha. E aí essas plantas, 100 plantas, foram processadas o bulbo, analisado tudo em detalhe. E aí elas vieram para essa lavoura aqui, que foram plantadas a campo, sendo que cada bulbo dá origem a uma linha. E aí a gente tem o que a gente chama de famílias. E aí o que a gente está avaliando agora é essas famílias, ver quais têm desempenho superior. Com isso, no final desse processo, a gente consegue selecionar as melhores famílias e gerar um material novo a partir de um único bulbo, então gerar um novo clone que o produtor possa cultivar, que vai ser avaliado ao longo de 4 a 5 anos. E aí sim, esse material é multiplicado e retorna o produtor, então, para plantar uma variedade nova, que foi selecionada a partir desse processo, que é a seleção clonal individual. As pesquisas são desenvolvidas por alunos de agronomia e estudantes de pós-graduação em ecossistemas, agrícolas e naturais e recursos genéticos e vegetais. Um deles saiu do campo para se especializar e agora está de volta para melhorar a produtividade nas lavouras de alho de Frei Rogério. Eu sou formado engenheiro agrônomo e sou filho de produtor de alho aqui também na região. Então eu vi nesse projeto, juntamente com o mestrado que estou fazendo, uma oportunidade de melhorar essa cultura para a região, que é bastante importante, principalmente para a agricultura familiar. O aprendizado que está saindo daqui, de todo o conhecimento com essas cultivares, é bastante importante para levar os produtores, para que ele possa, em sua lavoura, reproduzir o que está sendo melhorado aqui. Os laboratórios têm sido essenciais para a cadeia produtiva do alho. É neles que são realizados estudos que possibilitam a melhoria da produtividade. E os números não mentem. Estamos crescendo e ganhando cada vez mais qualidade. A estimativa da Associação Nacional dos Produtores de Alho é que o país colha nesta safra 250 mil toneladas de alho nos 18 mil hectares plantados. 30 mil a mais que no ano passado. Esse resultado aumenta para 70% o índice de atendimento no mercado interno, só com o que é produzido aqui. Já imaginaram? O alho em Santa Catarina é considerado o melhor do país, graças ao manejo correto, assistência técnica e, finalmente, a pesquisa. O melhoramento dessa hortaliça é estudado em vários centros de pesquisa do Estado. É aqui que se estabelece a relação da cidade e o campo. Nos laboratórios da Universidade Federal de Curitibanos, o Centro de Química pesquisa as propriedades do alho produzido na região do Planalto em busca do selo de indicação geográfica dessa planta. Uma investigação minuciosa que, entre outras coisas, mantém as mudas do alho in vitro livre de doenças. A importância de manter esse material in vitro é que, nas condições, a campo está sujeito a variações climáticas, a questões de patógenos, e, em vitro, a gente controla mais essas condições. Então, evite que tenha patógenos. Isso faz com que o material tenha uma melhor qualidade. Um trabalho que envolve estudantes de agronomia como o Beto Gomes. Ele veio da Guiné, um país africano que também produz o alho. Na aldeia onde eu cresci, tinha também uma aldeia vizinha, na qual eles faziam essa prática. Só que, na verdade, eu não tive a oportunidade de participar e de ver, na verdade, como se fazia o cultivo do alho. Além do conhecimento teórico que eu adquiro nas salas, e também conhecendo esses equipamentos, é muito importante também, e vai ser muito importante para o meu percurso, nesse curso principalmente. As análises realizadas nesse laboratório, além de atestar a qualidade do alho, estão em busca da conquista do selo de indicação geográfica com métodos bem definidos. Nesse processo da indicação geográfica do alho, a gente precisa mostrar que a qualidade do alho produzido aqui na região, ela está essencialmente relacionada com o ambiente e também com os métodos de produção do alho. Então, o que a gente vem fazendo é analisar a qualidade do alho, de acordo em relacionar a qualidade do alho com o processo de cura, que é uma particularidade aqui da região. Então, o alho, depois de curado, ele vai para uma cura em galpão, galpão aberto. E, numa segunda etapa, a gente pega uma série de alhos curados e compara com alhos de outras regiões produtoras. E aí a gente vem percebendo que o nosso alho aqui, da região do Planalto Catarinense, ele tem alguns parâmetros que são de melhor qualidade ou tão bom quanto os outros alhos produzidos em outras regiões. Pesquisa na UFSC de Curitibanos e pesquisa na Federal em Florianópolis. E nós estamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde está o Laboratório de Desenvolvimento de Genética Vegetal. Vamos conversar com um especialista no assunto, que é o professor Valdir Stephens. No Núcleo de Biotecnologia Aplicada da UFSC, ele realiza vários projetos com alho, em parceria com outros laboratórios da Universidade, EPAGRE, SEBRAE, cooperativas e produtores, desenvolvendo diversos trabalhos relacionados à pesquisa e o desenvolvimento da cultura do alho. Uma dessas pesquisas, por exemplo, a gente está fazendo um comparativo entre todas as cultivares de alho que são plantadas no Planalto Catarinense, para a partir desses resultados, a gente selecionar quais as plantas que vão continuar sendo plantadas para aumentar a produção, para aumentar a qualidade do alho. Temos uma outra linha de pesquisa na qual nós estamos fazendo o sequenciamento genômico de todos os vírus causadores de doenças do alho, porque o vírus é uma das doenças que mais atrapalha na produção. O professor também explica que o estudo do solo e suas bactérias tem sido vital para o bom desenvolvimento do alho. Estamos identificando quais são as bactérias que vivem no solo, não as bactérias que causam doenças, mas sim aquelas bactérias que ajudam na produção, seja por aumentar a produção, por competir com bactérias que causam doenças. E a gente vai relacionar essas bactérias com o manejo do solo, que tipo de adubação é utilizada, que tipo de plantio é feito. E relacionando isso com a produtividade, a gente vai poder determinar qual é o melhor manejo a partir dessa combinação entre os organismos, a genética do alho e também a forma de tratar o alho. Como já vimos, Santa Catarina detém no alho roxo nobre a liderança da qualidade dessa cultura no Brasil. A região é o berço do alho brasileiro e é reconhecida pela tradição na produção, pela qualidade e pelas contribuições para o avanço tecnológico no cultivo de alho roxo. Agora, para quem não conhece ainda, esse tipo de alho se caracteriza por apresentar bulbos que são redondos e uniformes. Você deve estar se perguntando, mas como esse produto é utilizado fora das lavouras, principalmente pelo setor industrial? Para entender um pouco mais sobre essa plantinha, viemos até Lontras, cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, para contar a história de dois amigos que se tornaram empreendedores na comercialização de alho in natura. A empresa fornecedora das maiores redes de supermercados de Santa Catarina e do Paraná. Isso foi, iniciou com 50 quilos de alho, com um complemento da renda familiar. Então, ela pegou o alho natural, ela fez o trabalho da dona de casa. Ela triturou, colocou dentro de um pote e entregou o produto pronto. A empresa é a única no estado com selo de conformidade da SIDASC. Ele é um selo tipo ISO 9000. A gente passa por vários processos de seleção, a gente tem que estar dentro das exigências técnicas de produção de alimento de Santa Catarina. Nós somos auditados duas vezes por ano. Nós sabemos de onde vem o nosso alho, o agricultor, que comprou até o agrotóxico que ele usou na safra dele. A gente sabe, a gente tem como rastrear. E esta empresa aqui, na cidade de Lontras, produz nada menos que 40 toneladas de alho in natura. Clóvis, como é que você faz tudo isso aqui? De onde que vem esse alho? Desses 40 mil quilos que a empresa compra diretamente do produtor brasileiro, ele vem desse formato e aqui é feita uma seleção. O alho perfeito, ele é usado para venda nas bancas ou para cartelas. O alho com pequeno defeito, ele passa por vários processos até chegar na mesa do consumidor. Então ele é debulhado primeiro. Clóvis, e depois de debulhar o alho, o que é feito com ele? Ele passa para o setor de lavação. Essa máquina aqui faz o que, por exemplo? Ela tira a parte mais grossa das peles do alho e as impurezas que tiver dentro dele. O segundo passo, após sair e tirar a parte mais grossa, ela entra nessa centrífuga de alho, para tirar as pelezinhas mais finas que ainda ficaram. Após sair daqui, vai para esta máquina, que tira todo o restante, se ainda sobrou, para passar para o setor que vai escolher esse alho totalmente à mão. Nesse processo agora, escolhidos os alhos, se ele tem casca, ele volta para o primeiro processo de lavagem. Se ele está perfeito, ele segue para a produção. E se ele tiver algum problema, que ele estiver podre, ele é descartado aqui nesse momento. Então todo dente de alho vai passar na mão de alguém. A gente sempre prezou pela qualidade dos produtos, trabalhando com um ótimo produto, a gente se preocupa com o consumidor final, com o produto que chega na mesa do nosso consumidor, que é um produto de alta qualidade. Não adianta, todo mundo tem uma receita de alho diante de um resfriado ou baixa imunidade. Mas nem todo mundo sabe exatamente o porquê. É que o consumo de alho elimina bactérias no nosso organismo e traz muitos outros benefícios, além, é claro, de temperar nossos alimentos. Você sabia que o brasileiro consome um quilo e meio de alho por ano? Ele é um dos temperos básicos da nossa culinária. Estamos no Rio Tavares, um dos bairros mais tradicionais do sul da ilha, em Florianópolis. Esse empório comercializa o alho de várias formas. Quem nos recebe é a Michelle. Ela vende principalmente para quem consome produtos veganos. Nós somos um empório de produtos naturais e orgânicos. Hoje a gente serve um almoço aqui. E a gente tem alguns produtos que usam o alho, esse ingrediente tão apreciado na culinária, no mundo inteiro. Aqui a gente tem um pão de alho, que é um dos destaques. Só que aqui a gente tem a versão dele sem glúten. Esse aqui é o alho negro, que é o alho puro. Uma pausa para esse alho negro. Já vamos falar um pouquinho mais dele. Esses aqui são patês que podem ser utilizados também tanto em receitas quanto puros. Onde o alho ressalta o sabor do ingrediente, do produto. A gente tem esse aqui que é bem utilizado em pizzas, sanduíches, que é o alho granulado. Ele é puro, desidratado. O alho em flocos. E esse aqui é o homus, que é grão de bico, alho, azeite e sal. E o alho nesse produto aqui também ajuda a destacar o sabor do produto. Então se você fizer ele sem o alho, ele fica um sabor. Se você colocar o alho junto, dá todo um destaque. O paladar dele muda todo quando é incluído o alho junto. Eu, por exemplo, gosto bastante de comida com alho. E você? Eu também adoro. Eu acho que o alho tem as propriedades antioxidantes super especiais. E eu quero te convidar para comer um almoço que a gente serve aqui com alguns ingredientes à base de alho. Esse prato aqui, esse que está cor-de-rosa é o homus, que a gente viu ali dentro, que é a base de grão de bico, alho, azeite e salsa, que esse aqui tem beterraba. A gente tempera essa lentilha com alho. E esse burger vegano também tem alho no tempero. Hummm... Delicioso. Calma, nossa degustação ainda não terminou. Nós estamos aqui no consultório da doutora Thaísa e olha só a quantidade de alho que tem aqui. Tem cabeças de alho, tem dentes de alho. Mas aqui a gente observa que tem também o quê? Alho. Mais um grão de alho. E esse alho escuro aqui, o que é? Ele é conhecido como alho negro. Ele passa por um processo de maturação, numa temperatura de em torno de 65 a 80 graus. Leva cerca de 30 a 40 dias para ficar pronto. Ainda é um produto difícil de ser encontrado no Brasil. Mas ele aumenta ainda mais as propriedades nutricionais do alho. O poder antioxidante do alho aumenta em cerca de 6 vezes no alho negro. E ele pode ser consumido até cru, como uma degustação, ou utilizado em temperos, pastas, molhos, em diversas receitas. Então, não faz mal. Pode comer o alho negro tranquilo. Não está estragado. O alho negro também é mais caro que o alho tradicional. É usado na alta gastronomia. Mas e o alho comum? Quais são os benefícios dele para a nossa saúde? O alho contém arginina, que atua como um vasodilatador, ajudando a reduzir a pressão arterial. Também possui alicina, que ajuda a reduzir o teor de LDL, que é o colesterol ruim, triglicerídeos e também a redução de formação de placas de ateroma. Então, o alho tem sido cada vez mais estudado para a melhoria da saúde cardiovascular no geral. O alho também possui propriedade antifúngica, antimicrobiana. Por isso ele é tão usado para a imunidade, aquele famoso chá de alho que as nossas avós nos ensinaram, né? Muitas pessoas ainda utilizam até hoje. E é verdade que os benefícios do alho são ainda mais aproveitados no meio ácido. Então, um chá de alho com o limão, esse perfil ácido do limão, realmente é muito benéfico para a imunidade, gripes e resfriados. Lembrando que o ideal é a gente sempre ter uma orientação. Então, o alho possui sim contraindicação. E que tal uma receita de molho à base de alho, hein? Deve ser uma delícia, eu quero experimentar, hein? Nós vamos fazer um molho, um molho que, claro, vai alho e também outros ingredientes especiais. Esse molho fica muito gostoso para servir com salada e até para regar legumes e assar. Também é um molho que pode ser servido com torradinhas e utilizado aí no dia a dia. O que nós vamos utilizar, então? Quais são os ingredientes? O tahine, que é uma pasta de gergelim. Duas colheres de sopa. Vamos utilizar, então, um dente pequeno de alho cru, picadinho. Vamos utilizar azeite de oliva, missô, que é uma pasta fermentada de soja e um pouco de água. Basta misturar os ingredientes até a consistência desejada. A água você pode utilizar em maior quantidade, se necessário. Então, agora eu vou servir para ti. Uma torradinha de pão integral. Com esse nosso molho especial. Com bastante alho? É, alho. Vamos lá, vamos experimentar, hein? Azeite, missô, tahine. Hum, que bom. Bom mesmo, ótimo. Ai, que delícia. Eu, particularmente, adoro alho. E não sou só eu, não. Está chegando aí José Luiz Sejom, o nosso consultor. Olá, seja bem-vindo. Sejom, o que dizer de uma cadeia produtiva que emprega, envolve agricultura familiar e ainda entrega saúde para o consumidor? Salve, salve, Tatiana e os nossos telespectadores do Agro Saúde e Cooperação. Que ótima ideia essa do alho. E olha, na minha infância, um xarope de limão com mel e alho curava tudo, viu? Era a receita lá do papai e da mamãe lá nos tempos antigos. E alho é saúde. Saúde milenar. E, sem dúvida alguma, o alho permitindo aí o desenvolvimento da pequena agricultura, dessa agricultura familiar, com as especialidades. E nas especialidades a gente tem condição de agregação, de agregação de valor. Com a agroindústria, com o cooperativismo, o comércio e a gastronomia, o terroir. Eu queria aí enfatizar e parabenizar as pesquisas, os estudos da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito importante este cultivo da genética. Afinal de contas, esse alho aí é o alho roxo, né? E nós podemos aumentar muito o consumo per capita do alho no Brasil, do alho roxo brasileiro. Exportar, tudo bem, nós temos aí importação do alho, nada contra. O comércio é de comprar e vender, mas tem muita oportunidade para o alho roxo. E é muito importante aqui no nosso Argo Saúde e Cooperação, enfatizarmos este trabalho da pesquisa da ciência com relação ao alho brasileiro. Parabéns, parabéns a este momento, a este envolvimento. E eu vou dizer a você uma coisa, Tatiana, eu amo pratos com alho. É simplesmente espetacular, nada pode ser melhor do que um espaguete alho e óleo. Portanto, vivo o alho, alho brasileiro, o alho roxo. Parabéns aos pesquisadores, aos professores, aos estudantes que estão aí desenvolvendo esse material genético para a saúde, sem dúvida alguma, porque alimento é saúde e alho é saúde na veia. Abração, Tatiana, até a próxima. Obrigada, Tejão, e até a próxima. A gente vai ficando por aqui. E no próximo domingo é Natal. E a gente, é claro, preparou um presente para você, que tem nos acompanhado todos os domingos dos últimos seis meses. Um programa especial que destaca a grandeza do nosso agro e quanto a cooperação nos fortalece quanto produtor e consumidor. Está imperdível e eu te espero. Até lá, durante a semana, você pode acessar o nosso site, ndmais.agro. Uma ótima semana para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica.gronica. Obrigado.